Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje vamos falar sobre o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Exercício de 2012, o Demonstrativo Físico-Financeiro 2012 da Assistência Social. Por esse demonstrativo é possível analisar a execução do exercício anterior. O Demonstrativo Físico-Financeiro é o instrumento de prestação de contas dos programas e serviços cofinanciados pelo Governo Federal desde 2005. Você que nos assiste pode fazer suas perguntas pelo e-mail tele.mds.gov.br, pelos telefones 0, o código da operadora, 61-3799-5863 e 3799-5867, ou pelo Twitter, arroba, mds, comunicação, sem cedilha e sem tio. No último bloco serão respondidas as suas perguntas. Nossos convidados desse primeiro bloco são Antônio Henriquez, diretor executivo do Fundo Nacional de Assistência Social do MDS, e Luziele Tapajós, presidente do Conselho Nacional da Assistência Social. Bom dia, Luziele. Bom dia, Antônio. Antônio, o que é o Demonstrativo Físico-Financeiro e quem deverá preenchê-lo? Bom dia, Lúcia. Bom dia, Luziele. Bom dia aos gestores que estão nos assistindo, os conselheiros. O Demonstrativo é o instrumento que operacionaliza a prestação de contas dos recursos transferidos na modalidade fundo a fundo, tanto para os serviços socioassistenciais, para os programas e também para os recursos da gestão, no caso dos índices do IGD. O Demonstrativo está regulamentado pela Portaria 625, de 2010, que trata da prestação de contas dos recursos, e também do artigo 8º do decreto 7788, que é o decreto do Fundo Nacional de Assistência Social. E quem deve preencher o Demonstrativo são os gestores, todos os gestores que receberam os recursos nessa modalidade, no ano de 2012. Eles devem levantar essas informações, inseri-las no Demonstrativo, e, posteriormente, encaminhá-las para o conselho, os conselhos municipais de assistência social, que os conselheiros vão analisar essas contas e vão emitir um parecer sobre a aplicação desses recursos, bem como também sobre a qualidade dos serviços ofertados. Antônio, e qual a importância do preenchimento desse Demonstrativo pelos gestores? O Demonstrativo, ele está desde 2005, que é desde a época da implantação do SUAS, e essa modalidade de prestação de contas, ela vem facilitar o preenchimento dessas informações. O Ministério teve a preocupação de, ao longo desses anos, de aperfeiçoar esse demonstrativo. E nós fizemos um trabalho de vincular esses resultados a contas correntes que são vinculadas a cada piso e cada programa. Então, esse ano, nós estamos chamando assim de um novo demonstrativo, que foi disponibilizado. Em consequência, nós tivemos que elaborar também um novo sistema. E essas mudanças, elas vão ser melhores que parecidas no decorrer dessa teleconferência. Está mais fácil, está mais amigável. Está mais fácil, está mais amigável. O Ministério tem um fator importante, que é permitir as correções de informações. Porque no Demonstrativo anterior, a partir do momento que o Demonstrativo era fechado, que o gestor fechava, concluía o preenchimento do Demonstrativo e encaminhava para o Conselho, ele não tinha como voltar para que ele fizesse uma alteração. Hoje, não. Ele funciona como se fosse uma declaração retificadora do Imposto de Renda. O município, a qualquer momento, percebeu que ele prestou uma informação equivocada, ele pode solicitar ao Fundo Nacional que abra o sistema para que ele entre com essa informação. E vai constar tanto a informação da primeira declaração quanto da última. E nós vamos sempre considerar, para efeito de análise da prestação de contas, sempre a última declaração que foi apresentada pelo município. E os gestores, eles preenchem através das senhas, né? Que todo secretário municipal, estadual e do Distrito Federal, eles possuem uma senha de acesso ao sistema. E através dessa senha, ele também pode cadastrar um adjunto, que nós chamamos assim, né? Então, teriam duas pessoas cadastradas por município que poderiam entrar no sistema e alimentá-lo com as informações sobre a execução do exercício de 2012. E qual o prazo para o preenchimento do demonstrativo? Bom, o demonstrativo, ele foi disponibilizado no final de julho, né? Mas nós tivemos alguns problemas de ordem técnica e operacional em relação ao acesso e também uma dificuldade dos municípios em concluir o preenchimento e encaminhar para o Conselho, né? E nós, o Ministério, fez um esforço muito grande, juntamente com a área de tecnologia da informação do Ministério, para solucionar esses problemas. Isso foi feito agora no decorrer do mês de agosto. Então, em função desses problemas que nós tivemos, até por ser um sistema novo, né? O prazo de preenchimento para os municípios e estados, os gestores, assim dizendo, ele fica até, o sistema fica aberto até o dia 30 de setembro. E para os conselhos, ele fica aberto até o dia 31 de outubro. A gente faz um apelo para que os municípios, como o sistema já está estabilizado, que eles procurem já de imediato fazer o preenchimento, evitando que deixem para a última semana. Demora, porque a gente tem essa mania, né? Porque sobrecarrega mesmo o sistema e a rede e acaba, pode ser que tenha algum problema, o município tem dificuldade de concluir no último momento do preenchimento, né? E qualquer dúvida também, ele pode acionar o Fundo Nacional de Assistência Social, né? Pelo e-mail fns.gov.br ou demonstrativo.gov.br. Ok, já falamos mais daqui a pouco. Bom dia, Luzelle. Você pode explicar qual o papel do conselho no acompanhamento dos recursos do confinanciamento? Bom dia, Lúcia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos acompanham nessa teleconferência, aos senhores gestores, trabalhadores do SUS, meus colegas conselheiros de assistência social. Então, o papel do controle social nesse processo de prestação de contas, ele é fundamental. É justamente o conselho municipal que envia, né? Dentro desse sistema, o demonstrativo, a sua avaliação sobre as contas. É muito importante por quê? Porque o conselho, ele é o guardião, né? Da execução dos SUS, em conformidade com as normativas, etc. Então, o conselho precisa, além de verificar a normalidade dessas contas, através do parecer no demonstrativo, verificar, sobretudo, a qualidade dos serviços prestados. Ou seja, efetivamente, os serviços têm continuidade, eles são prestados de forma regular. Efetivamente, o recurso do pactuado e recebido pelo município, ele foi gasto dentro da finalidade para a qual ele foi pactuado. Efetivamente, o ente município está participando do confinanciamento. Ou seja, o controle social, nesse momento, ele é fundamental porque ele é, ele não é alguma coisa acessória ao sistema, né, Antônio? O controle social, ele é, efetivamente, uma das engrenagens que faz o SUS funcionar. Então, é muito importante que os conselhos municipais, que os conselheiros municipais recebam todas as explicações que precisa para justamente fazer uma boa avaliação. Então, não há prestação de contas, na perspectiva do SUS, do sistema único de essência social, sem o controle social. Isso é muito importante porque nós estamos falando de uma política pública que se desenvolve de uma forma democrática, que se desenvolve de uma forma a espelho do que a Constituição Federal sempre nos apontou. Os conselhos, ele tem essa função, né, de garantir esse controle, esse monitoramento da aplicação dos recursos e da aplicação das políticas. E esses conselhos devem também transmitir para a população, disponibilizar para a população essas informações, para que o cidadão possa acompanhar? Exatamente. O conselho, ele primeiro precisa entender muito bem o que ele está fazendo. Você sabe que o conselho, ele é um misto, né, de governo e sociedade civil. Ou seja, ele precisa, de fato, olhar para o demonstrativo, compreender o demonstrativo. O gestor tem essa obrigação de dar todas as explicações para que o conselho faça a melhor avaliação. E a partir daí, a partir dessa avaliação, ele deve dar publicidade à sua avaliação. Por quê? Porque senão fica alguma coisa muito dentro da estrutura de gestão e o conselho, justamente, o controle social, justamente, é aquela engrenagem que sociabiliza, que dissemina as informações referentes à melhor gestão pública da assistência social. Então, é muito importante, primeiro, entender aquilo que vem no conteúdo do demonstrativo. Segundo, é fazer uma avaliação de conjuntura. Os serviços estão, efetivamente, sendo prestados da forma que o usuário necessita. Aquele recurso, ele foi prestado, ele foi usado dentro de toda a normalidade, dentro de todas as... Tendo como parâmetros as normativas, os prazos, enfim, um serviço regular, etc., etc. E a sociedade precisa saber de tudo isso, justamente porque é a própria sociedade que utiliza os serviços da assistência social. Então, o papel do conselho, ele é muito estratégico, ele é muito fundamental nesse momento. Há exemplos, Lúcia, do que faz o Conselho Nacional, só para que todos também tenham essa informação, o Conselho Nacional, ele recebe do Fundo Nacional todas as explicações referentes aos gastos, à execução orçamentária. Também um outro ponto que é muito importante, se você me permite falar, é o acompanhamento, como você disse, o Conselho não tem que acompanhar essa execução orçamentária apenas na hora do demonstrativo. Ele precisa acompanhar trimestralmente, por exemplo, como faz o Conselho Nacional. Trimestralmente, o Fundo Nacional vai ao Conselho Nacional de Assistência Social prestar esclarecimentos, apresentar a sua execução orçamentária. Você gostaria de falar mais da importância das informações prestadas pelo Conselho de Assistência Social no demonstrativo físico-financeiro? Sim, com certeza. Agora, nesse novo sistema, o Conselho tem muito mais a informar. Por isso mesmo, é muito importante que o Conselho tenha todas as informações possíveis para fazer uma avaliação. O Conselho não pode votar o demonstrativo como se fosse alguma coisa, numa reunião, por exemplo. Por quê? Porque ele precisa saber de muitas informações. Por exemplo, o Conselho no demonstrativo, salvo o melhor juízo, ele precisa indicar se o ente município financia a política de assistência social. O Conselho não pode simplesmente saber disso na hora. Ele tem que ter um acompanhamento da execução municipal, do que o ente município cofinancia, como é feito isso, como é que é feita a eleição, a indicação dos serviços a serem financiados pelo município, etc. Entretanto, a gente está falando aqui da prestação de contas relacionadas aos recursos oriundos da União. Então, é muito importante que o Conselho, nessas perguntas, saiba, inclusive, justificar a sua avaliação. Se é sim, por que é sim? Se é não, por que é não? Algumas perguntas do demonstrativo, se forem respondidas não, Lúcia, o Conselho precisa fazer todo um arrasoado. Por quê? Porque se ele responder não para uma pergunta X, por exemplo, ele está reprovando o demonstrativo físico financeiro. compreenda que isso é reprovar a prestação de contas do município no que tange a política de assistência social. Então, isso é bastante sério. É muito importante que o município tenha todas as informações para fazer isso, para fazer isso de um modo político, mas certamente também de um modo técnico com razões suficientes para tal. Antônio, para encerrar esse bloco, você gostaria de reforçar rapidamente alguma coisa? Gostaria, sim. Como nós tivemos uma mudança significativa nos municípios, em torno de 70%, é importante que o novo gestor tenha consciência que o dever de prestar conta, ele está lá estabelecido no artigo 70 da Constituição. Isso tem gerado muitas dúvidas. Como se trata das contas de 2012? O gestor, mas eu preciso prestar conta? Precisa, sim, que a Constituição estabelece isso. Quem está ocupando o cargo de secretário, ele é responsável pela prestação de contas, das informações dessa prestação de contas nesse demonstrativo. Neste bloco, vamos tratar do preenchimento da aba dos serviços socioassistenciais do demonstrativo 2012. E quem vai falar sobre esse processo de preenchimento é o coordenador de análise de processos de prestação de contas do MDS, Fábio Lobo, e também o assessor da diretoria executiva do Fundo Nacional de Assistência Social do MDS, Alain Camelo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Alain. Fábio, o que deve ser feito para acessar o demonstrativo físico-financeiro de 2012? Primeiramente, bom dia, Lúcia. Bom dia, Alain. Bom dia, ao telespectador, em especial o gestor e o conselheiro que nos acompanha. Para o acesso do demonstrativo, existem duas formas que eu considero sendo as mais fáceis de entrar no sistema. A primeira é pelo site do MDS, fazendo a busca pelo acesso ao SuasWeb. E a outra alternativa seria a própria pesquisa para um site de busca, como o Google, digitando a palavra SuasWeb, que já encaminha diretamente para o link em que faz o acesso ao sistema de preenchimento. Bom, passou por algumas mudanças, né? O demonstrativo agora em 2012. Quais foram essas mudanças e o que nós temos de novidade em relação ao demonstrativo anterior? Bom, na verdade, o demonstrativo mudou como um todo, né? Ele está bem diferente dos demonstrativos anteriores. Dessa vez, mudou-se a lógica de contabilização das receitas e também de como é feita essa contabilização das despesas. As receitas deixaram de ser contabilizadas pelo regime de Caixa da União, ou seja, pela data de repasse dos recursos pelo Ministério e passou a se contabilizar pela data de entrada dos recursos no Caixa do Município, ou seja, as entradas e saídas dos recursos que aparecem dentro do extrato bancário do município, dentro do período do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Da mesma forma, as despesas vão ser contabilizadas da forma financeira, ou seja, vão ser declaradas todas as despesas realizadas nesse período com as saídas financeiras, ou seja, com reflexo na conta do município. Outra diferença notável do demonstrativo é que quem for preencher vai perceber que o demonstrativo está dividido em sessões, ou seja, cada sessão do demonstrativo ela faz referência a um piso específico. Vai ter a sessão, por exemplo, do piso básico fixo, do piso básico de transição e assim sucessivamente. Diferente dos outros demonstrativos, que todos os pisos estavam dispostos no mesmo formulário de preenchimento. Você acha que tudo isso vai facilitar o preenchimento? Acredito que sim, Lúcia, porque basicamente o gestor vai poder fazer um acompanhamento contábil mais facilitado. Vão ter a lógica para o município, para a contabilidade, mais fácil, porque ele vai acompanhar o que de fato saiu, o que de fato foi gasto, o que de fato entrou no município e não um controle mais dificultado por conta de saídas, gastos que ainda não foram contabilizados em extrato. Enfim, por conta dessas coisas fica mais fácil o preenchimento. Você falou de duas mudanças, né? De dois tópicos. Tem mais algum tópico? Bom, outro tópico importante da gente citar como alteração é a parte também da reprogramação de recursos dos saldos. Antigamente, ela era declarada em uma aba específica do demonstrativo. Hoje, ela é declarada junto com os gastos normais do município correntes. Ou seja, isso facilita um pouco. Os municípios e estados tinham um pouco de dificuldade em declarar isso, porque dentro da conta bancária não fica separadinho o recurso do que é reprogramado e do que é corrente. Então, o município não tem mais que fazer um malabarismo para preencher esse tipo de assunto. Ou seja, ele vai botar simplesmente tudo o que ele utilizou dentro do exercício sendo reprogramado ou sendo de recursos correntes. E para evitar equívocos, né? Ao prestar as contas, como que o gestor municipal ou estadual ele deve preencher o demonstrativo? Bom, primeiro ele deve se atentar à primeira parte, que são as receitas. A parte de receitas, ela já vem praticamente preenchida no demonstrativo. Ele pode notar que as receitas começam baseadas na última conta bancária em que houve repasse para aquele município. Posteriormente, ele vai verificar que tem todos os saldos das contas anteriores dentro desse demonstrativo. Então, ali ele vai ter como base, ou seja, todo aquele recurso em que ele poderia gastar. A única coisa que ele vai declarar nessa primeira parte, nesse primeiro bloco, que são das receitas, é a questão dos aplicações financeiras, de quanto ele apurou no exercício de aplicações financeiras. Com relação à segunda parte, que é de fato a parte do preenchimento do município ou do Estado, que são as despesas, ele deve se atentar para algumas coisas que foram as que mais alteraram do demonstrativo passado. As despesas agora estão divididas em quatro categorias, ou seja, existe uma divisão agora de como foi gasto o recurso, diferentemente dos exercícios passados, em que ele vai declarar quanto foi gasto com o pessoal concursado, quanto foi gasto com o pessoal não concursado, ou seja, contratado para fazer o serviço, para executar a política de assistência social, porém que não é do quadro da Prefeitura. Um terceiro categoria em que ele informa a quantidade de recursos gastos com reparos e manutenção dos equipamentos públicos dos centros, em que são feitas as atividades de assistência social, como o CRAS e o CREAS. E um último bloco em que ele vai disponibilizar a informação de todos os demais gastos que ele teve no exercício, para manutenção, para o custeio do serviço de assistência social. Seja material de expediente, seja com a aquisição de matéria de limpeza, de alimentos alimentícios, enfim, os demais gastos. Bom, vocês fizeram essas mudanças em função também de dificuldades que vocês ouviram de anos anteriores. E se agora os gestores tiverem alguma dificuldade, eles podem ter alguma orientação? Sim, nós disponibilizamos dentro do site do MDS um manual de preenchimento do demonstrativo que é atualizado constantemente a cada dificuldade, a cada percalço que os municípios e os estados tenham no preenchimento. Então, constantemente ele é atualizado para facilitar esse preenchimento. A linguagem do manual tentamos traduzir uma linguagem fácil, fácil, compreensão, para que todo usuário que esteja preenchendo consiga fazer o preenchimento corretamente desse demonstrativo. Os outros, também temos os canais de acesso, de tirar dúvidas junto ao Ministério, por e-mail e por telefone que também estão dentro do site do MDS. Ou seja, e dentro do manual também tem esses endereços, tanto de e-mail quanto os telefones. Então, o acesso é tranquilo. Alain, houve alguma mudança em relação ao parecer do Conselho de Assistência Social? Sim, Lúcia. Tal como o demonstrativo, nós reformulamos todos os questionários que o MDS faz para o Conselho, certo? Porque o demonstrativo, se você for perceber a nova estrutura dele, ele dá maior visibilidade do gasto, visibilidade da receita, da despesa realizada. E a gente tentou também montar o demonstrativo na lógica de linguagem cidadã. Para quê? Para que o Conselho também consiga analisar de forma mais fácil esse demonstrativo, essas despesas realizadas, que tinha disponível. Nesse sentido, a gente reformulou todas as perguntas tentando induzir o Conselho a avaliar os principais pontos da política pública de assistência social que devem ser avaliados em uma prestação de contas. Como, por exemplo, se o Conselho acompanhou ou não a elaboração do orçamento, a execução do orçamento, se os serviços foram prestados durante todo o período à população, se os recursos utilizados respeitaram as legislações pertinentes, se o gestor municipal ou o gestor estadual alocou recursos próprios, certo? E aí, e se ele respeitou as regras postas pelo MDS com relação à execução de serviços. Nesse ponto, as respostas também, elas tiveram uma nova, elas têm uma nova roupagem nesse novo questionário para o Conselho. Por quê? Antigamente, as respostas eram sim e não e tinha um campo de observação, de comentário. Atualmente, não. Em cada questão, quando a questão comporta, é claro, nós temos múltiplas escolhas, não existe mais uma resposta pronta, por assim dizer, ou é sim ou é não. Por exemplo, com relação ao acompanhamento da interaboração da execução do orçamento, nós estamos querendo saber em qual momento aquele Conselho acompanha o orçamento e se ele acompanha, certo? Se é solicitado, quando é solicitado, se ele acompanha periodicamente, se só ao final, na prestação de contas, ele tem conhecimento do que foi planejado para ser realizado no seu município. Da mesma forma, quando nós colocamos a questão da alocação de recursos próprios no fundo municipal e estadual, nós queremos saber qual é a realidade do município. Se o município realmente aloca aquele recurso na assistência social, se aquele recurso é alocado no fundo ou ainda está em uma lógica antiga de estar alocado em uma estrutura de secretaria. Então, a gente está querendo saber isso também para ter um diagnóstico, certo, de como está sendo executado esse recurso. Tem questões também importantíssimas que o Conselho tem que se atentar, por exemplo, com relação à finalidade do gasto. Se todos os gastos realizados pelo gestão municipal são elegíveis, ou seja, estão em conformidade com as regras do programa. Se não estão, o Conselho tem que colocar não na pergunta e descrever quais são os gastos. Não se quer mais aquele parecer do Conselho, do sim, não. Nós queremos um parecer um pouco mais detalhado, com o que traga realmente a realidade do município. Para também o MDS, de posse dessa informação, tomar as devidas precauções para que isso não ocorra mais e também acompanhe esse município de perto. Um outro fator bastante interessante na nova lógica do parecer do demonstrativo, que agora a gente já tem um campo para que o conselheiro responsável indique quais os conselheiros titulares participaram da reunião. O MDS agora, no ano que vem, nós também queremos colocar a questão do suplente, o sistema, mas na atualidade eles conseguem elencar, por exemplo, dos 10 conselheiros, quais participaram, quais que votaram para ter aquele determinado parecer. Isso é importantíssimo para a gente. Além disso, nós criamos o campo anexo no parecer. Esse campo anexo, ele pode servir para as mais diversas finalidades, como, por exemplo, anexar a ata ou resolução que o Conselho aprovou, que realmente, nesses documentos tem maiores informações com relação à execução da política, à execução do próprio recurso. Isso é extremamente importante, porque quando o MDS tinha alguma dúvida, ele tinha que notificar o Conselho para encaminhar esse documento. A gente já está cortando um passo para o Conselho já anexar esse documento no sistema para o MDS já tomar conhecimento. Outra coisa que é importante, que nessa nova mudança de concepção, é que o parecer do Conselho hoje existia um parecer final, se era favorável ou desfavorável com relação à aprovação da prestação de contas. Mas, às vezes, o Conselho colocava desfavorável porque houve algum equívoco, por exemplo, na publicação de algum edital, de uma licitação. Uma parte comprometendo um todo, né? Exatamente. A gente criou um campo ressalva. Nesse campo ressalva, o Conselho pode aprovar a prestação de contas, seja que ocorra erros formais que não prejudicou a execução da política como um todo. Nesse campo, ele pode listar todos os problemas encontrados, certo, que não prejudicaram a execução. Mas, de posse disso, o MDS também consegue orientar o gestor municipal. Então, o Conselho, como já foi dito aqui anteriormente, é um grande posto lá na gestão local de ajuda para a população, que é um instrumento de avaliação para a população, já que ela participa também do Conselho e também o instrumento, ele faz parte também de um instrumento de avaliação para o gestor federal que não consegue acompanhar todos os 5.500 municípios que nós cofinanciamos. Você falou aí de um ponto que também a Luziele no primeiro bloco tinha falado também da importância do acompanhamento mais a miúde, né? Não só nesse preenchimento. Importante, o Conselho, quando nós falamos de Conselho e Controle Social, no caso da Assistência Social, nós temos um Conselho de Política Pública que acompanha a execução da política como um todo, não só a execução financeira. Esse Conselho é o Conselho Municipal ou Estadual de Assistência Social no caso do demonstrativo. Como você pode pensar, como a Luziele disse, um Conselho aprovando a prestação de contas se ele não acompanhou desde o início do planejamento? Nesse ponto, é extremamente importante essa reflexão. Por quê? Na maioria dos casos os municípios estão elaborando seus planos municipais de Assistência Social, nós estamos elaborando seus PPAs e suas LDOs. Então, assim, isso é extremamente importante por quê? Isso vai nortear a vida do município, no caso do PPA e plano de Assistência Social, para os próximos quatro anos. Então, é importante que o Conselho esteja envolvido nessa construção. Por quê? O Conselho, ele não deve ser tão somente um colegiado que só vai ser solicitado o pronunciamento ao final de um exercício para prestação de contas. Não, ele tem que ser um papel de apoio também à gestão. É um papel de fiscalização, de acompanhamento, mas também um papel de apoio. Também de corrigir eventuais equívocos durante a execução dos serviços sócio-assistenciais. Então, o Conselho, nesse ponto, ele tem vários papéis. É um monitoramento mesmo, né? A cobrança tem que ser feita ali enquanto está acontecendo. Não é à toa que o SUAS ele tem três pilares, que é a gestão, o financiamento e o controle social. E dentro do controle social, o grande pilar é o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Estadual de Assistência Social. Claro que também tem a participação da população que todo mundo exerce controle social. Nesse ponto também, o demonstrativo vem facilitar essa interlocução com o cidadão comum, porque todo mundo ali consegue agora visualizar qual o piso, qual a receita que tem naquele piso, qual foi o gasto. Dentro daqueles grandes grupos de receita, de despesa, ele tem como identificar qual foi o gasto do gestor e se aquele gasto foi adequado ou não. Isso é super importante, que a transparência é o cidadão poder saber como o seu dinheiro está sendo usado, né? Exatamente. Agora, Fábio, o Antônio Henriquez, no primeiro bloco, ele fortaleceu muito não deixar para a última hora para poder fazer um bom preenchimento, né? Você queria reforçar alguma coisa? Reforçando a questão do prazo, é de fato importante que o gestor não preenche na última hora para evitar excessos de acessos ao sistema, o que congestiona muitas vezes o preenchimento e sem acesso o gestor não consegue fazer o envio dessas informações, né? E também para deixar um tempo adequado, mais adequado para o Conselho se reunir e conseguir deliberar sobre um parecer favorável ou não àquele preenchimento. Porque deve haver um tempo hábil para que se faça uma reunião do Conselho e não fique algo muito corrido ou feito de última hora também para o Conselho. Só mais três pontinhos que eu queria colocar antes sobre o preenchimento do demonstrativo. No item de despesas também 2.3 é um item que tem gerado muitas dúvidas na hora do preenchimento para o município. É um item em que é preenchido a parte das devoluções do município ao fundo nacional. Só que ali naquele campo são colocadas apenas as devoluções feitas da conta direta em que é feito os repasses do MDS. Ou seja, não deve ser declarado naquele campo devoluções feitas com recursos próprios ou outras fontes de recursos do município que não as do MDS. Outro ponto que tem gerado bastante dúvida no preenchimento é a questão das despesas em trânsito. Ou seja, aqueles cheques que são passados e que não são ainda descontados por quem está recebendo aquele cheque nominativo, seja o pagamento de um serviço ou de alguma aquisição de algum bem. Esses gastos não devem ser colocados preenchidos dentro do demonstrativo de 2012. Como disse anteriormente, o demonstrativo tem a lógica financeira, ou seja, de entradas e saídas das contas bancárias. Então, cheques em trânsito devem ser declarados no momento em que eles forem debitados da conta bancária do município. Então, eles vão ser declarados só no exercício em que houver esse desconto. Bom, o Alain ainda quer completar. Bem, eu só queria acrescentar um ponto que com o demonstrativo, com esse novo demonstrativo, o conselho, se ele discordar de alguma informação ou verificar que tem alguma informação incorreta no demonstrativo, ele consegue devolver o demonstrativo pro gestor via sistema, clicando no botão habilitar preenchimento e colocando motivo. Por que a gente instituiu essa nova lógica, esse novo fluxo, esse novo processo dentro do demonstrativo? Para evitar que, após a análise do gestor federal, ao parecer do conselho, a gente tenha que reabrir o sistema para, às vezes, correções mínimas de digitação ou, às vezes, alguma coisa que o próprio conselho já identificou que estava errado no seu âmbito. Então, o conselho já tem condições de devolver o demonstrativo para o gestor repreencher e reencaminhá-lo. A partir do momento que o conselho aprovar o demonstrativo ou reprovar, isso só poderá ser feito pelo gestor federal. Aí tem que ter todo o trâmite burocrático de encaminhar o ofício, o motivo, o que será corrigido para nós habilitarmos o sistema. Neste bloco, vamos tratar dos índices de gestão descentralizada. E para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo o coordenador geral de gestão descentralizada da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do MDS, Maurício Fleury Curado, e o assessor da diretoria executiva do Fundo Nacional de Assistência Social do MDS, Alain Camelo. Bom, bom dia, Maurício. Alain já estava aqui conosco. Maurício, vai haver alguma consequência para o município ou o estado que não lançar no sistema as informações sobre as prestações de contas? Bom dia. A consequência é sim. O índice de gestão descentralizada, ele é uma fórmula de cálculo que serve para aferir, para medir como é que está a qualidade da gestão do programa Bolsa Família nas pontas, nos municípios e nos estados também. É uma fórmula razoavelmente complicada, mas ela é composta basicamente de quatro fatores. O fator que diz respeito à qualidade da gestão é o fator 1, o fator de operação. Nós temos outros três fatores que nos dão a condição de saber como está indo as questões institucionais da gestão dos recursos. Esses recursos nós passamos para a gestão do programa, não são recursos voltados a benefícios. Então, o que acontece é que se o fundo, tanto os fundos estaduais como os fundos municipais, se os fundos não lançam as informações referentes à prestação de contas, o fator 3, que é o fator de prestação de contas, ele recebe um valor zero. E da mesma forma, se os conselhos de assistência social, os conselhos estadual ou os conselhos municipais não lançam também o seu parecer sobre essas contas, esse fator 4, que é o fator que diz respeito à comprovação da prestação de contas, ele pode receber um fator zero. Como é um cálculo, é uma fórmula, se nós tivermos vários indicadores multiplicados por zero, seja pela ausência da prestação de contas por parte do fundo, seja pela ausência de um parecer deliberativo dos conselhos de assistência social sobre essa prestação de contas, todo o esforço que as gestões municipais, as coordenações estaduais vêm fazendo para fazer uma boa gestão do programa, não serão revertidos em recursos, em repasse de recursos financeiros para a gestão do programa, porque eles serão multiplicados por zero. Então, a consequência é o não repasse dos recursos para o apoio à gestão do programa Bolsa Família. E esse repasse, uma vez perdido, não há retroativo. Isso é muito importante falar. E vai haver alguma alteração de prazo para o lançamento da prestação de contas nos suas webs, já que o sistema só foi disponibilizado em julho? Sim. Para o IGDPBF, que é diferente do IGD suas, mas para o IGDPBF, nós também acompanhávamos a portaria SNAS 625 de 2010. Essa portaria estabelecia os prazos que já foram prorrogados agora para 31 de julho e 31 de agosto com relação ao lançamento da prestação de contas e com relação ao parecer deliberativo sobre essa prestação de contas. Mas a Senar, que percebendo esse problema com relação a, particularmente, a disponibilização do sistema para que os gestores municipais e os coordenadores estaduais pudessem fazer o lançamento no sistema e junto também em função dessa nova interface, desse novo sistema como ele está sendo apresentado de uma maneira nova, a Senar está propondo a desvinculação desses prazos à portaria e está propondo a vinculação dos prazos à disponibilização do sistema. Ou seja, esse ano, por exemplo, o sistema ficou disponibilizado em julho. A ideia é que a 60 dias após o início do mês subsequente à disponibilização do sistema, o gestor municipal tenha esse prazo, perdão, o fundo municipal tenha esse prazo para apresentar a prestação de contas. Então, é 60 dias após o início do próximo mês do sistema disponibilizado e mais 30 dias, ou seja, 90 dias para que os conselhos estaduais ou municipais de assistência social façam, emitam o seu parecer e lancem esse parecer, que pode ser pela aprovação total de contas, pela aprovação parcial de contas ou pela reprovação das contas prestadas pelos fundos. Então, tem que agilizar e começar a fazer logo esse trabalho, né? Sim, porque é muito importante que quanto mais cedo esse trabalho seja feito, é melhor. Primeiro, é fundamental que haja uma articulação entre todos os que estão envolvidos. O gestor municipal, o Cordeiro de Autor de Estadual, o presidente do fundo de assistência social, o conselho de assistência social também, de forma que todos estejam sabendo o que um está fazendo para que não haja surpresas lá na frente. Quanto mais cedo, melhor também, porque se houver algum problema na apresentação da prestação de contas, haverá um prazo útil, um tempo útil para que conselho e fundo de assistência social entrem em contato e verifiquem como resolver esses problemas. E terceiro, é que quanto mais cedo, melhor, se houver algum problema de sistema, como nós temos normalmente na nossa declaração de imposto de renda, todos resolvem fazer ali para a última hora, congestiona o sistema, aquela complicação. Então, quanto mais cedo, melhor, porque haverá a condição de saber trabalhar com os problemas que podem acontecer, seja na prestação de contas, sejam os próprios problemas de sistema que nós sabemos que ocorrem mesmo. Bom, Alain, esse é o primeiro ano de preenchimento do IGD SUAS, o Índice de Gestão Decentralizada do Sistema Único da Assistência Social. Nesse sentido, como ele está estruturado? Bom, o IGD SUAS, ele tem uma estrutura bem semelhante apresentada no GDPBF, tá? A primeira coisa que o gestor vai ver ao abrir o sistema será uma tabela que resume todo o cálculo do Índice de Gestão Decentralizada do SUAS durante o exercício. Lá ele vai ter qual foi a apuração do fator 1, que é o Índice de Gestão Decentralizada propriamente dito, o cálculo da execução financeira ajustada, que é apurada mensalmente, e também ele terá o cálculo do IDECRAZ médio apurado durante todos os meses do exercício. Importante também falar que nesse resumo da tabela, ao final, tem o repasse financeiro que o município ou o Estado fez jus devido a esses índices. Esse repasse tem que ser igual ao valor do item 1.1 do demonstrativo do GD SUAS. Ele possui mais ou menos os mesmos campos do GDPBF com a única ressalva que como é o primeiro ano, ele não tem o campo de valores reprogramados e exercícios anteriores. Contudo, tem que fazer uma ressalva. Nos valores recebidos no exercício, nós computamos aqui, como o Fábio disse, anteriormente, o regime de caixa municipal. Só que no caso do GD SUAS, para alguns municípios, eles receberam o recurso no último dia útil do ano de 2011. Certo? Houve uma falha na transmissão do arquivo e caiu esse recurso para alguns municípios em 2011. Esse recurso vai estar computado nesse item 1.1. Certo? Então, existe uma ressalva com relação ao regime de caixa municipal ou estadual. Além do 2012, tem esse... Vai ter a primeira parcela do GD que foi paga em 2011. Foi creditada na conta do município em 2011. Aconteceu para alguns em alguns casos, mas é bom a gente falar como isso aqui a intenção é deixar claro o que aconteceu. alguns municípios já ligaram. A gente tenta sempre explicar para ele que apesar de ter entrado na conta no último dia útil de 2011, ele será computado para efeitos do demonstrativo como caixa municipal de 2012. Até porque não houve tempo hábil para gastar esse recurso. Após esse item de valores recebidos no exercício de 2012, o gestor terá que colocar todo o rendimento decorrente de aplicação financeira desse recurso transferido. e no caso no terceiro item ele tem os valores não aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Como se for o caso do primeiro preenchimento ele possivelmente esse valor o gestor terá que colocar zero e passar para o próximo campo que seria os valores devolvidos ao Fundo Nacional de Assistência Social. Aqui eu tenho que fazer um parêntese. Nesse campo dos valores devolvidos ao Fundo Nacional de Assistência Social não se pode confundir dos valores devolvidos ao Fundo Municipal de Assistência Social. Quando o Conselho Municipal reprova a prestação de contas total ou aprova parcialmente a prestação de contas do índice de gestão descentralizada do SUAS deve devolver a conta do Fundo Municipal. Essa devolução para o Fundo Nacional de Assistência Social ocorre quando nós apuramos alguma irregularidade na informação prestada para cálculo do índice. então o município aqui ele não pode confundir esses dois campos de devolução que são para fatores distintos. Alguns municípios também devolvem a conta do Fundo Nacional de Assistência Social valores da conta do UGD suas sem qualquer tipo de solicitação. Já que o município devolveu esse valor sem qualquer tipo de solicitação nós orientamos que ele realmente coloque aqui o valor que ele devolveu e anexe o comprovante de devolução. Nesse demonstrativo tem um campo anexo para ele anexar a cópia da GRU com o pagamento. A posteriori ele vai colocar os valores efetivamente gastos no exercício nessa lógica ele vai colocar o que realmente saiu da conta no exercício as despesas em trânsito reza a pagar não é para colocar nesse campo é o que efetivamente foi pago no exercício e o sistema automaticamente calcula o saldo a reprogramar. E como está formulado o parecer do Conselho de Assistência Social no IGD-SUAS? Olha, ele está formulado na mesma lógica do GDPF ele tem poucas perguntas certo mas perguntas muito importantes no caso do IGD-SUAS é importante você a gente frisar a gente frisar que tem uma pergunta que a gente está dando a possibilidade do Conselho nos informar se o gestor está alocando recursos para o controle social tem uma pergunta extremamente importante que fala se o gestor está pelo menos disponibilizando 3% do valor repassado com o IGD para o fortalecimento do controle social no município é a hora do Conselho realmente fazer pressão junto à gestão municipal para que a gestão municipal fortaleça o Conselho que é um direito do Conselheiro ter por exemplo uma capacitação ter recursos mínimos seja para o próprio trabalho impressão das resoluções as atas dos relatórios de acompanhamento então tem outras coisas que o com relação às perguntas nós colocamos como por exemplo como o IGD é um recurso diferenciado é um recurso para melhoria da gestão a gente pergunta se esse recurso foi gasto nessa finalidade ou seja se o recurso foi gasto para melhoria da gestão certo nesse ponto essa pergunta dialoga muito com a primeira pergunta do questionário que se o recurso foi gasto conformidade com a portaria que regulamentou esse índice lá nessa portaria tem as principais ações de melhoria da gestão no sistema de gestão social claro que aquilo ali não é exaustivo mas ajuda a delinear uma avaliação por parte do Conselho nesse tudo é para evitar que determinadas despesas ocorram que não tem uma finalidade intrínseca com a melhoria da gestão da mesma forma o Maurício falou o parecer do GDSUAS segue a mesma lógica do GDPBF o gestor pode aprovar totalmente a precessão de contas aprovar parcialmente ou reprová-lo totalmente só que tem que fazer uma ressalva aqui tanto no GDPBF quanto no GDSUAS a aprovação certo em cima do valor executado a reprovação em cima do valor executado e a aprovação parcial também então o Conselho nos índices de gestão descentralizadas eles tem que colocar valores certo eles tem que estimar o quanto que ele está aprovando o quanto que ele está reprovando diferentemente dos serviços tá o Conselho nos índices ele tem um papel de extrema importância porque ali ele realmente tem um papel de avaliação da precessão de contas papel deliberativo inclusive com relação a aprovação ou não das mesmas lembrando aqui que no caso da reprovação da precessão de contas a reprovação total ou aprovação parcial o sistema automaticamente vai abrir uma demonstrativa retificador para o gestor já começar os procedimentos de avaliação com relação ao que o Conselho deliberou neste bloco serão respondidas as perguntas enviadas por você telespectador e as dúvidas serão respondidas pelo coordenador de análise de processos de prestação de contas do MDS Fábio Lobo e pelo coordenador geral de gestão descentralizada da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do MDS Maurício Fleury Curado e a primeira pergunta vem de Dona Inês Paraíba é pergunta de Dorita Lima desse município ela pergunta como faço se o valor apresentado no demonstrativo está com uma parcela a mais que é recebida constante nos extratos ou seja vou ter recebido mais do que de fato foi recebido levando em consideração que o valor a ser reprogramado vai ser de 31 do 12 do 12 bom primeiramente se houve se o município verificou alguma divergência do valor informado no demonstrativo como recebido durante o exercício e se a soma desses créditos é um valor ou superior ou inferior daquele que consta no demonstrativo ele deve procurar entrar em contato com o fundo nacional pelo tanto pelo e-mail ou por telefone o e-mail de contato do fundo é fnas arroba mds ponto gov ponto br ou ainda pelos nossos telefones de contato que estão no site esse é um ajuste que muitas vezes há essa necessidade de se fazer uma vez que a gente recebe essa informação do próprio Banco do Brasil ou seja quantos repasses foram feitos dentro do exercício então é bom o município antes de encaminhar essa dúvida de fato fazer uma conferência bem atenta a esse extrato para ver se não há alguma outra parcela alguma outra entrada de recursos diferente dos recursos disponibilizados repassados pelo mds pergunta vem do município de pequeri minas gerais a pergunta é seguinte de acordo com a instrução operacional 65 do SENARC gostaria de maiores esclarecimentos nos anexos que deverão encaminhar no sistema pode ser a resolução tem que enviar o modelo anexo a atas etc na verdade ainda que tenha mudado a apresentação do sistema as regras permanecem as mesmas ou seja o que importa é que o fundo coloque as suas prestações de contas de forma que o conselho as veja e o conselho apresente também o parecer não é necessário enviar para a SENARC qualquer documento em forma de papel o que é necessário é fazer o preenchimento tal como está estabelecido no sistema não há diferença de norma nesse aspecto de como apresentar as informações não haverá nenhuma diferença entre a prestação de contas e o parecer deliberativo sobre essas contas nos anos anteriores para esse ano pergunta de Clessio de Fabiani do município de Sulina Paraná como devo proceder uma vez que tenho empenhos a pagar no final de 2011 e os pagamentos foram efetivados em janeiro de 2012 sendo assim o saldo que já vem preenchido não bate com o que realmente eu tinha em caixa no final do ano bom quanto a isso a gente pode verificar que no demonstrativo de 2011 muito provavelmente o município preencheu esses recursos como saldos restos a pagar para o exercício seguinte logo ele pode ser preenchido no demonstrativo de 2012 como o efetivamente gasto ou seja dentro daqueles quatro categorias que a gente mencionou no segundo bloco do programa seja ele em despesas com reparos ou custeio manutenção dos serviços ou então ainda com despesas de pessoal é importante lembrar mais uma vez que deve ser declarado no bloco das despesas dentro do demonstrativo todas as despesas que tiveram realmente saída de caixa ou seja que tiveram reflexo no saldo financeiro do município das contas da assistência social no município ou no estado tem uma outra pergunta ainda de Clessio de Fabiani que é a seguinte dentro do demonstrativo está separada todos os gastos e diz que devo informar os gastos com o pessoal então posso pagar funcionário efetivo do CRAS com esses recursos sim a gente nessa toada a gente pode citar a Luas que já disponibiliza uma previsão para que seja gasto recursos com o pagamento de concursados ou servidores efetivos da prefeitura sejam eles contratados por qualquer regime trabalhista seja CLT ou um regime próprio municipal estadual para servidores públicos e a resolução do conselho trata que pode ser gasto até 60% do recurso repassado recebido pelo município com esses profissionais desde que eles efetivamente estejam dentro das equipes de referência de cada equipamento no caso da pergunta sobre o CRAS efetivamente se a pessoa esse servidor for da equipe de referência do CRAS ele pode ser pago com os recursos disponibilizados repassados pelo MDS durante o exercício no limite máximo de 60% dos recursos repassados Sérgio de São Paulo pergunta como fazer caso os valores de saldos do IGD PBF no demonstrativo for diferente do que estava na conta em 31 de 2012 de 2012 a apresentação das contas ela segue a mesma lógica do IGD suas e o que vai importar vai ser o saldo em caixa no último dia onde se houver se tiver havido empenho para gastos posteriores eles não deverão entrar na prestação de contas deste ano o que vai valer é o que foi gasto nesse ano deve ser prestado as contas para o que foi gasto financeiramente naquele ano independente desse recurso veio até antes então é importante que o gestor municipal e o fundo estejam atentos basicamente aos saldos no início do ano e aos saldos no final do ano o que ele deve prestar contas é sobre a movimentação financeira realizada ao longo do ano restos a pagar empenhado mas não pago não entrarão na prestação de contas e apenas quando houver a execução financeira desses recursos que nesse caso é o próximo ano né bom quando se coloca o prazo dos conselhos seria para dar o parecer para o demonstrativo já preenchido pela gestão pergunta de Roseli dos Santos do município de Guapimeirim eu acho que essa pergunta ela serve para qualquer um dos demonstrativos seja de serviços ou o UGD PBF ou do UGD SUAS de fato o parecer ele deve levar em consideração toda a execução do município durante o exercício com todo ou seja é uma análise completa mas ele também deve levar em consideração o preenchimento do demonstrativo porque na hora que o parecer tem um parecer favorável ou desfavorável ou no caso dos UGDs aprovação ou reprovação ele também leva em consideração todos os valores ali dispostos dentro do demonstrativo ou seja uma coisa é consequência da outra o demonstrativo é uma consequência de tudo que foi feito durante o exercício logo o conselho também deve levar em consideração os valores os dados ali dispostos no demonstrativo do município bom nós ainda temos aqui várias perguntas de telespectadores mas nosso tempo chegou ao final as perguntas vão ser esclarecidas quem não teve a dúvida aqui esclarecida pode ligar para 0800 707 2003 ou também elas podem ser respondidas por e-mail né a gente pede que as pessoas que mandaram as suas perguntas tem aqui pergunta por twitter tem pergunta por e-mail tem também por telefone mas que as pessoas deixem o seu contato para que possam ser respondidas essas perguntas por e-mail quem ligou né vamos às considerações finais Fábio por favor gostaria de realmente de lembrar sobre os prazos algo extremamente importante todo demonstrativo todo exercício nós temos problemas em final de municípios que não conseguem realizar o preenchimento dentro do prazo adequado porque deixa para fazer esse preenchimento em última hora e não é só com o demonstrativo acho que é uma cultura até nossa a gente deixa para fazer muitas coisas em cima da hora que se possível faça e conclua o preenchimento do demonstrativo o mais breve possível e não deixe para ter problemas lá na frente e enfim acabar enrolando a vida do município obrigada Fábio Maurício é sem querer ser repetitivo mas vou ser repetitivo né atenção aos prazos quanto mais cedo melhor pode haver problemas e com tempo a mais a condição de vocês trabalharem sem problemas outra coisa que gostaria de falar é conversem com seus pares então gestor municipal coordenador estadual entre em contato com os fundos de assistência social entre em contato também com o conselho de assistência social é fundamental essa interação essa articulação entre as diversas áreas de forma que vocês possam trabalhar conjuntamente e os problemas sejam minimizados o máximo na frente e aí voltando com relação aos prazos é bom lembrar que no que diz respeito aos recursos em função do IGDPBF alcançado por cada município ou estado uma vez se não houver o cumprimento desses prazos não haverá o repasso dos recursos no mês subsequente e não há pagamento retroativo ou seja esses recursos estarão perdidos daí a importância de que os prazos sejam realmente cumpridos obrigada Maurício o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR nós ficamos por aqui um bom dia pra você o Ministério do Desenvolvimento